Tem torcedor coxa branca que não falta o estádio por nada, quer estar sempre pertinho do Coritiba nos dias de jogos. Em 2016, mais de 350 associados não faltaram nenhum jogo. E o clube, é claro, reconhece este apoio. São os sócios Alma Guerreira. Entre eles, o Maurício, que veio aqui buscar o certificado especial, conta pra gente como faz pra não faltar nenhum jogo. Abre mão de muita coisa? Abre. Teve um jogo da Sul-Americana contra o Vitória. O coxa deu a dica de doar sangue pra faltar o trabalho pra vir no jogo. Eu acabei doando sangue, vindo pra assistir esse jogo. Gol do Iago, a gente saiu vencedor todo. E o que te move a estar todos os jogos apanhando o Verdão? Ah, é o amor pelo time, na real. Meu pai passou pra mim e eu espero passar pro meu filho quando eu tiver filho. Vou aproveitar pra pedir pra você chamar o pessoal, então, próximo jogo em casa contra o Vitória. Então, vamos todos apoiar o coxa segunda-feira contra o Vitória. Quem sabe mais um gol do Iago aí e a gente saia com a vitória. am intégrata. Amém. Obrigado.